Os livros na estante já não tem mais tanta importância Tudo que eu lido, pouco que sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Um motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor A noite eu me deito, então escuto a mensagem no ar Vagando entre os astros, nada me move nem me faz parar A não ser a vontade de te encontrar Um motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto Uma mensagem de amor 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 Uma mensagem de amor